Se você está afim de reformar a sua casa, saiba que o cartão CELEBRE pode te ajudar. Ele é um cartão emitido pelo banco CETELEN em parceria com a bandeira Mastercard. Um dos benefícios principais desse cartão é o limite duplo. Um é para você usar nas compras do dia a dia e o outro é para compras exclusivas nas lojas Leroy Merlin. Além disso, você tem ótimos descontos em lojas parceiras do CETELEN, como a Centauro, Netshoes, entre outras. Você pode controlar todos os seus gastos pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. Mas, como tudo, não tem só o lado bom, ele possui taxa de anuidade. Você pode solicitar o seu cartão CELEBRE em uma das lojas Leroy Merlin. E para saber sobre esse e outros produtos, é só você acessar o site da Foregon e acompanhar a gente nas redes sociais. Porque nós descomplicamos os bancos. CETELEN